O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vossos rins estejam acendidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai sentir-se, fazendo-os sentar à mesa e passando os servirá. e caso ele chegue à meia-noite ou às três horas da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Guido, estimada Irmã Luísa, povo de Deus aqui na Associação do Senhor Jesus, você que reza conosco aí no santuário da sua casa, ao celebrarmos São João Paulo II, nós somos convidados a reconhecer que pela sua intercessão, nosso coração pode se aproximar daquele que ele anunciou. Como eu disse no início da Santa Missa, São João Paulo II era chamado de peregrino do amor, o peregrino da paz, que pela palavra e pelo testemunho, levou a paz a tantos conflitos, levou os corações a se reconciliarem, e nós somos convidados então a pedir a sua intercessão, sobretudo nesse momento difícil que temos passado. Ele que presenciou seu país sendo invadido, viveu o cenário da guerra, das perseguições, nesse cenário de dor nasce a sua vocação, é ordenado padre, feito bispo, cardeal, papa, e teve um pontificado marcado por tantas coisas bonitas. Uma das situações que eu gostaria de citar como exemplo era o beijo que ele dava no solo que pisava. E como a gente se sentia, de fato, amado pela maior autoridade eclesial, que ao visitar um país, dava esse beijo como um sinal de amor e de paz. Então, que ele interceda por nós. E a liturgia de hoje nos convida a reconhecermos que o Senhor deseja a nossa salvação. Nós precisamos nos convencer dessa verdade de que o Senhor quer que você e eu experimentemos a salvação que ele oferece, a salvação que ele comprou com o seu sangue, a salvação que ele veio nos trazer, afinal, existia, como ouvimos na primeira leitura, um muro de inimizade que nos separava de Deus. Lembra que existia uma intimidade lá no princípio da criação. Deus andava no jardim com o homem e a mulher. E essa amizade foi rompida porque, levianamente, estendemos as nossas mãos em direção à árvore, lá no jardim do paraíso. E, por conta disso, homem e mulher se afastaram de Deus por sua decisão própria. Hoje ainda nós continuamos fazendo o mesmo, estendendo a nossa mão na direção do pecado, dando ouvidos ao sedutor. O Catecismo da Igreja Católica afirma que, por trás de todo pecado, está aquela voz sedutora contrária à voz de Deus. E eu sempre insisto nisso, porque, às vezes, nós achamos que o pecado é uma brincadeira, ou que o pecado não tem problema. Nós sabemos a gravidade de uma enfermidade pelo remédio que nos é receitado. O remédio para o pecado foi a cruz. Deus, feito homem, precisou morrer para resgatar a humanidade dessa morte eterna. Então, se o remédio para o pecado é a cruz, o pecado não é brincadeira. Então, nós somos convidados a reconhecer que a nossa vida deve ser uma constante busca para trilhar o caminho da salvação, para nos aproximarmos do Senhor, para permitirmos que esta graça, que é derramada de forma abundante, venha aos nossos corações e nos dê, como diz São Paulo na primeira leitura, como nós entomamos no Salmo, essa paz verdadeira. Jesus é intitulado príncipe da paz. Lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós encontramos esse título. Ele será chamado de Deus forte, conselheiro admirável, pai dos tempos futuros e príncipe da paz. Nós somos convidados a reconhecer que Jesus veio para dar a paz, não qualquer paz, não a paz do mundo, mas a paz que vem dele é diferente. Ele mesmo afirma isso lá no Evangelho de João, a minha paz eu vos dou, vos dou, a minha paz não como o mundo. A paz do mundo é uma ilusão, ela é ilusória, ela nos leva muitas vezes até a perdição, mas a paz que vem de Jesus nos convida a uma vigilância. E esse é o convite que eu quero lhe fazer. Jesus, no Evangelho, diz estejam preparados, rinsingidos, lamparinas acesas, era veste de peregrino, cajado na mão, sandália nos pés, é veste de peregrino, quem está caminhando para algum lugar. Então Jesus diz, olha, vocês estão caminhando para a pátria definitiva, essa vida é temporal, aqui tudo passa. E nós precisamos então abrir o nosso coração, para a graça oferecida por Ele, para a salvação oferecida por Ele. Afinal, eu já disse isso aqui uma vez para vocês, o Senhor nos criou sem nós, mas não pode nos salvar sem nós. E é Santo Agostinho que afirma isso. Para nos criar, não precisou da nossa participação, mas para nos salvar sim, depende da abertura do nosso coração, a graça oferecida por Ele. Por isso é preciso estar sempre vigilante. Esse final de semana, contei um episódio lá na paróquia, que eu gostaria de partilhar com vocês, sobre a abertura à graça, sobre a intimidade que nós devemos ter com o Senhor. Quando eu era adolescente, a minha paróquia só abria à tarde. Então eu não via a hora da igreja abrir, para correr para a igreja. E eu lembro que eu passava grande parte da minha tarde, lá, em adoração. E então eu fui para o seminário. E aí eu pensei, meu Deus, olha, eu esperava a igreja abrir para adorar Jesus, agora eu vou ter uma capela do Santíssimo dentro de casa. Vou ter uma capela dentro de casa, ter uma oportunidade de rezar. E eu lembro que, nos primeiros meses, eu ia à madrugada para rezar. Todo momento livre, eu ia para a capela, adorava ela estar com Jesus, em adoração. Mas aí o tempo foi passando, fui me acostumando com a graça, e uma confissão pública, que raras vezes ia à capela. A não ser para as horas canônicas, e para a missa, porque era obrigação. E eu lembro que isso me preocupou, e eu procurei meu reitor, na ocasião, Padre Osvaldo Gonçalves, um homem de Deus, que me ajudou muito. Eu cheguei nele, falei, Padre, eu não estou conseguindo rezar, se não são as horas de obrigação, eu nem venho à capela. E ele era muito sábio, ele falou assim, Daniel, defina-me chuva. E eu lembro que eu falei, bom, chuva é um evento meteorológico, que acontece quando o vapor da água se acumula no céu, e aí as gotas caem em forma de precipitação, e essas nuvens carregadas, nós chamamos de cúmulos nimbos, e fui tentando definir ali, com as minhas palavras, o que era chuva. Então ele disse assim, agora vai lá fora, e toma chuva. E eu lembro que eu fui lá no campo, tem um campo lá no seminário, eu abri os braços, fiquei tomando chuva ali por um tempão, e aí eu voltei, e ele falou, é a mesma coisa? E eu respondi, não. E aí ele me deu uma das maiores lições que eu quero partilhar com você. Ele disse assim, Daniel, nós corremos o grande risco de falar de Deus, mas não falar com ele. Nós corremos o grande risco de saber tudo sobre Deus, ser gabaritado nas verdades de fé, e não falarmos com ele, não termos intimidade com ele. Olha, o muro da inimizade foi rompido, diz Paulo. Não existe mais empecilho para nos aproximarmos da graça. E ainda assim, a gente perde tempo com coisas desnecessárias. que ele seja de fato o alicerce da nossa vida, o fundamento, como ouvimos na primeira leitura. Seja ele o centro das nossas decisões, da nossa vida, da nossa história. E que guiados por ele, a nossa vida seja uma constante busca, não por aquilo que passa, mas pelas realidades eternas. Sejamos com os rins cingidos, as lamparinas acesas, como quem aguarda o seu Senhor voltar. Ele virá. E que ele encontre a nossa vida, tendo a ele como fundamento, como centro, como o mais importante. Feche os seus olhos um pouquinho, vamos rezar. Senhor Jesus, nós queremos declarar que tu és a pedra fundamental da nossa vida. O mais importante. Tal como as construções não se mantêm sem um bom alicerce, sem a tua presença, sem a tua graça, sem a paz que vem de ti, tudo desmorona. A palavra de Deus diz, se o Senhor não estiver ao nosso lado, em vão trabalharão os construtores. tudo o que fazemos, se não fizermos em Deus, é em vão. Sejas tu, ó Senhor, o centro da nossa vida. Nós não queremos uma vida distante de ti. afinal, não existe mais muro que nos separa. Não existe mais realidade que pode gerar inimizade entre nós e o Senhor, a não ser a nossa decisão de nos afastar. nós não queremos mais tirar os olhos de ti, ó Senhor. Dá-nos a tua graça, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro da minha alegria, tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Que consagrando a nossa vida, a Virgem Maria, todo teu, ó Mãe, sejamos inteiramente de Jesus. Amém.